Há momentos na vida Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas, o importante é conseguir viver Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Se canto, se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor